Olá, meu povo lindo! Que saudade de vocês! Nossa, gente, que saudade mesmo, viu? Quanto tempo que a gente não se vê, tô passando por alguns momentos aí meio complicado, sabe? Tô tentando me encontrar, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô meio perdida, me perdi, entendeu? E hoje, hoje eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, é preciso, é necessário. Então, eu estou aqui com vocês hoje pra fazer essa arte, pra gente ver se começa tudo novamente, né? Vamos começar tudo de novo. Então, eu começo, gente, com essa reciclagem. Temos aí esses frasquinhos, né? Essas petzinhas pequenas. Temos também essa base aí de fita adesiva, que serve também pra você fazer essas lembrancinhas. Então, eu cortei, como vocês estão vendo, eu medi só pra vocês terem uma ideia. E aí, eu tenho aí um tecido, você escolhe o tecido que você quiser, esse tem estampa de jornal. Então, eu começo utilizando, nessa parte aí, que é a base da fita adesiva, eu colei um pedaço de tecido na parte de dentro e fechei com um circulozinho de papelão. Cortei um pedaço de tecido, esse aí tem 15 centímetros, aí de acordo com a embalagem que você for utilizar, que poderia ser maior ou menor, tá? Aí, a gente vai girar o tecido, deixa sempre o excesso, vai colar a lateral, certo? Pra gente poder encaixar esse vazinho aí. Então, a gente tem que observar direitinho isso aí, tá? Depois que você fizer isso, você vai virar e vai fazer desse jeito com a cola quente, pra deixar tudo acertadinho, ó. Você vai virar a parte do tecido pra fazer, né? É o... Como eu posso dizer? O acabamento, tá? Aí, você vai colar, vai ficar desse jeito. E agora, a gente vai encaixar a nossa parte de baixo do frasquinho que a gente cortou. A gente vai descendo... E vai passar cola quente em toda a volta, e aí, você vai colando esse tecido. A parte de baixo, eu resolvi pegar, é, corda de sisal. Tá? Pra ficar também um trabalho rústico. Mas, se você não quiser, não tiver a corda, é só você, antes de cobrir essa parte, você vem com um círculo um pouquinho maior de tecido. E aí, você cola. Certo? Depois, vem com acabamento e pronto. Escondi toda a parte de baixo, pode colar uma fita na lateral, beleza. Então, eu fiz o primeiro, né? Já reservei. Agora, eu tô fazendo a segunda roupinha, pra gente encapar aquele... Essa parte aí, ó. Que é de fita adesiva. Se você quiser também forrar o fundo dessa parte aí, você forra também com o tecido. Eu só coloquei na lateral. Tá certo? E aí, depois que você colar, você ajeitou, arruma tudo direitinho. Eu resolvi passar um pouquinho de cola aí, só pra poder ficar tudo ok, tá? Tudo coladinho. Eu vou pegar um pedaço de corda de sisal, e vou desfazer a trama desse jeito. Feito isso, eu vou enrolar na ponta do meu dedo. Só que, primeiro, eu trisquei um pinguinho de cola. Aí, eu começo esse caracol na mão e termino na vasilha. Desse jeito, ó. Você coloca um pouco de cola. Você coloca esse caracolzinho e vai girando em cima. Aos poucos, você vai subindo. Se você tiver dificuldade pra poder subir e continuar, você corta a corda e chega na parte de cima e recomeça. Tá bom? Pronto. Colamos, tiramos o excesso. Ficou desse jeito. E aí, você pode colocar o que você quiser aí dentro. Pode ser um sachê, um sabonete. Pode ser o que você... Sabe o que sua imaginação pedir. Tá? Pra você poder fazer aí uma lembrancinha muito bacana. Fiz um lacinho dobrando, né? A corda de sisal desse jeito. Vou amarrar no meio. Pra gente fazer o acabamento. É um trabalho muito bacana, gente. É reciclagem super legal, né? Que imagina que dentro tem um potinho que não serve mais. Então, você vai transformar. Fiz um caracolzinho como esse, né? Pra gente dar o acabamento dessa fitinha que a gente fez de sisal. Vou colar no meio. Se quiser acrescentar uma pedrinha, alguma coisa, você acrescenta. No meu caso aí, como eu disse a vocês, eu vou fazer um sachê. Então, eu peguei um sabonete. Pega um sabonete bem cheiroso. Aí, você raspa esse sabonete. Pode até colocar inteiro se você preferir. Mas, se você raspar, você vai poder utilizar ele em várias outras lembrancinhas. Tá? Vai render mais. Aí, eu peguei um... Eu acho que foi um pedacinho de acrílico ou um pedaço de algodão. Pra gente envolver esse sabonete. Tá? E aí, eu coloquei dentro. E finalizei com a pedrinha. Olha só, gente. Que gracinha ficou a nossa lembrancinha de hoje. E eu fico tão feliz em voltar novamente com vocês. Nossa! Que felicidade. A outra, eu não fiz de corda. Eu fiz desse jeito, com juta. Então, eu peguei a juta. Colei, tá certo? E... Beleza! Agora, se você quiser fazer também com a corda, você faz também. Então, fica até o critério, tá? O que você tem aí, que você pode fazer, acrescentar, você acrescenta. Olha só, eu fiz outro laço. Dei várias voltas com a corda. Fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro. E aí, a gente vai... Esse daí é um pouquinho maior, né? Dá pra gente colocar bastante coisa. Ah, gente. Que maravilha. A nossa arte está terminando. Espero que vocês tenham curtido, tá? Foi um prazer compartilhar com vocês. Foi um prazer estar de volta. Peço a Deus que me dê forças e coragem pra poder... É... Lutar contra esses obstáculos que eu estou vivendo. Pra poder voltar a fazer artesanato. Tanto pra vocês, quanto pra mim. Que tem muita importância, tem muita relevância na minha vida, o artesanato. E eu amo de paixão. Que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje é um dia especial, né? 8 de março, dia da mulher. Então, feliz dia da mulher. Pra você, mulher maravilhosa. Você que é querida. Você que é tudo. Feliz dia da mulher. Para todas nós. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho